Complete as lacunas com repetição Repete o ciclo, centro de razão A melodia embala o status quo Não pense em questionar, pra que se preocupar Esse é um dilema que eu não preciso Sou especialista em dizer palavras sem nenhum sentido Embora eu tente, eu nunca consigo Cada ato perpetua o ciclo Constante busca de mim Algo pra adormecer intato Algo pra amortecer o impacto Algo pra me sentir sensato Te ajude a ocultar Não importa O que eu disser, nada vai fazer você Prestar atenção É um fardo que carrega uma bela canção A roda invisível empurra o mundo Não use se alterar, pra que se estressar Pra esse problema na real nem ligo Tenho PHD Tem que escolher entre o melhor dos males Eu ou você O mundo cão foi quem me fez assim Complete as lacunas com repetição Reverte o ciclo Reverte o ciclo isento de razão Algo pra adormecer o ciclo isento de razão Algo pra adormecer intato Algo pra adormecer intato Algo pra adormecer intato Algo pra me sentir sensato Te ajude a ocultar a dor Algo pra adormecer intato 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 Legenda Adriana Zanotto